Chaga essa buceta pro trem, porra Olha pro que te interessa, porra Luanzito Não consigo esquecer o Jesus Eu gosto quando tu passa a linguinha Na ponta da cabecinha de jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha Depois vem capucetinha encaixando no meu pau Eu gosto quando tu passa a linguinha Na ponta da cabecinha de jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha Depois vem capucetinha encaixando no meu pau Fala que tô malucu 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 Vote, 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 vot, vote, capuca A groque do pente alongado canta mais canito O AR-10 que canta marca a Lute Mila Ela brota no CDB só quando eu tô na pisco Sabe que mó leva essa vida de artista Deu seis horas da manhã e eu na coiri Com a minha groque, tô pentão na cinta Ela me viu no prantão em quinta, vou sentir Além do mar, trouxe mais cinco amiguinha pra transar, transar É bola no pau dos cria e ela quer fumar Pra ficar embrasadinha, vem pra caminar Que eu vou te deixar na mídia, é bola no AK E sarra no pente de 30 pra transar, transar É bola no pau dos cria e ela quer fumar Pra ficar embrasadinha, vem pra caminar Que eu vou te deixar na mídia, é bola no AK E sarra no pente de 30 Eu vou te chamar, mulher, então vem sentar Joga essa xereca, vai que canto na liga Joga, você tá pro lado, se pode que coro, quando você só senta Joga, você tá pro lado, se pode que coro, quando você só senta Senta, 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 senta Relaxa no meu pão, você é louco Senta, senta Relaxa no meu pão, você é louco Os diferentes nunca ficam junto dos iguais Aqui é outro patamar Você está escutando o som com pijama É, não faz não, é, só lança aberta Tchau